Chegou, chegou, chegou meu povo! A bateria top para energia solar off-grid. Primeiro, pronta para utilizar uma bateria de lítio-ferro-fosfato Live PO4, onde já tem a BMS, que é o controlador das células individuais dessa bateria montada, já prontinha dentro dela, configurada de fábrica, só ligar os cabos do seu inversor ou do seu sistema de energia solar off-grid aqui na bateria e começar a utilizar. Com excelente range de tensão, excelente autonomia, bateria selada, proteção contra corrosão e inúmeras outras, essa é ligar e usar no seu sistema off-grid. Com estoque no Brasil, não paga mais imposto, o preço que está aí no link na descrição do vídeo e ainda utilizando esses cupons para ficar mais barato, você já vai receber em casa, dependendo do seu estado, da sua cidade, em 5, 6 dias ou até menos se você estiver próximo de Rio e São Paulo. o estoque em São Paulo. Tem duas opções de compra, uma com o estoque já no Brasil e outra opção é a compra entrega Rio, que você faz a compra, a Kimbo manda de navio para São Paulo ou Rio de Janeiro, quando chega em São Paulo ou Rio de Janeiro, ela coloca na caixa e manda para a sua residência, também sem custo, já via correio ou transportadora, a exemplo, Jadlog e outras. E você recebe na sua casa sem pagar mais nada do que está aí no link na descrição do vídeo. Então são duas compras, uma com estoque no Brasil, super rápida, outra um pouco mais barata, mais demorada. Primeiro vende navio, quando chega no Brasil, depois envia para a sua residência. Mas agora, vamos conhecer melhor essa bateria da Kimbo de 24 volts, 100 amperes, na bancada para a gente passar todos os detalhes, veja como eu recebi essa bateria em seguida, vamos já conhecer tudo e testar essa bateria. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, gostando das videoaulas aqui do canal, taca o like, taca, taca, taca o like. E você que foi o vencedor do sorteio dos membros da estação de energia solar EB3A com a placa PV120, usuário e membro do canal que a gente já divulgou no post do vencedor, entre em contato com o canal. Estamos só esperando você enviar os dados para a gente repassar para a Bluetti e fazer o envio da estação de energia solar para a sua residência. Não vacile, você ganhou, você precisa enviar os dados dentro do prazo para a Bluetti providenciar o envio. E vocês membros do canal, o outro sorteio da EB55 já está aberto. Entre lá, página principal do canal, aba assinatura, post do EB55. Vai lá e escolha a sua centena de 000 a 999. E quer participar dos sorteios do canal de estações de energia solar, inversor e tudo mais, se torne membro. Um picolé por mês, R$ 7,99. Uma vezinha por mês, você participa sempre aí de vários sorteios, como está tendo agora inúmeras estações de energia solar portátil da Bluetti. Vamos conferir a bateria agora? Vejam, amigos, foi assim que eu recebi minha bateria da Kimbo, 24 volts, 100 amperes, Live P4. Mais ou menos aí uns 6 dias úteres de São Paulo para aqui, para a minha cidade. Muito rápido mesmo. Despacharam aí 25, ou foi 27 de setembro. Recebi dia 2 de outubro. Muito top, muito rápido. Stock no Brasil. O link com desconto na descrição do vídeo. Vamos abrir agora a caixinha e conhecer a bateria montada da Kimbo pessoalmente. Com a bateria dessa aqui, eu já consigo montar um sistema off-grid completo. até porque são 24 volts de sistema, o que dá mais ou menos 25,6 tensão nominal dessa bateria por 100 amperes. Uma bateria de 2.560 watts-hora, ou seja, 2.56 kilowatts-hora de disponibilidade energética. Ainda ficou aqui mais uma fita. Vamos terminar aqui e abrir. Muito bem embalada. Caixa aí super protegida. agradecimento aí da Kimbo. Vamos aqui tirar mais a proteção. Oh! Minha bateria do off-grid. Futuro aqui do off-grid. Vamos aqui soltar o celular, levantar ela, tirar da caixa. Muito bem embalada. Top. Vamos tirar da caixa aqui que eu não vou conseguir puxar aqui só com a mão não. Tem aqui as rabazinhas para puxar. Vamos tirar da caixa. Coloquei aqui o telefone no suporte. Vamos lá. tirar a caixa da caixa aqui. Olha. Saiu. Olha a bateria aqui da Kingbo. Live PO4 24 volts 100 amperes-hora. Vamos aqui conhecer a bichinha. Muito top mesmo. Essa caixa é selada, viu pessoal? Tem proteção aí. IP, acho que o E65. Vou dar uma conferida aí com vocês. Vou colocar ela na bancada para a gente ver direitinho. Já aqui na bancada, pessoal, essa é a nossa bateria Live PO4 da Kingbo. Ela é uma bateria para sistemas de 24 volts com 25,6 volts de tensão nominal, 100 amperes-hora, uma bateria de 2.560 watts-hora de autonomia. São 5.000 ciclos de carga e descarga completa. Se você dividir por 365 dias, daria mais ou menos 13,69 anos. Os dados dessa bateria, a gente pode fazer uma recarga em meio C, ou seja, metade da capacidade da corrente dela. Ela é uma bateria de 100 amperes-hora em 25,6 volts. Podemos fazer uma recarga de até 50 amperes na tensão máxima nominal da bateria que é 29,2 volts, o que dá aí 3,65 volts por célula. Aqui dentro são 8 células de Live PO4 classe A de 5.000 ciclos. A gente tem aí uma resistência máxima da bateria toda montada de até 30 miliômos. A gente vai conferir com o aparelho aqui de alta precisão e vamos verificar isso tudo. E descarga 100 amperes-hora. Aí você multiplica 25,6 volts tensão nominal da bateria vezes 100 amperes-hora daria para ligar uma carga instantânea aqui de 2.560 watts. Se você ligar uma carga que puxe mais de 100 amperes a BMS que é quem vai garantir a saúde dessa bateria ela entra em proteção. Até 100 amperes funciona normal. Passou de 100 amperes para proteger as células ela desliga. Configuração de tensão a gente vai fazer tanto no inversor comum ou no híbrido. No híbrido diretamente no inversor e no comum a gente vai fazer nossa programação de tensão de trabalho. Aquela tensão que vai para a concessionária ou entra na solar a gente faz no sistema de automação. E na bateria ela não precisa mexer em mais nada. Tem BMS interna configurada de fábrica pronta para utilizar. Vamos agora verificar a tensão nominal e a resistência. Essa bateria eu recarreguei eu fiz a recarga dela você tem 29.2 volts aí você perguntar eu preciso de uma fonte com 29.2 volts para carregar. Não. Você pode simplesmente conectar no seu controlador de carga configurar uma tensão aí entre 28.8 volts a 29.2 volts e deixar ela carregar completamente já direto no sistema. Pois a Kimbo quando montou ela já fez o balanceamento de todas as células escolheu células bem parecidas quase iguais aí para fazer a montagem já deixou tudo pré-configurado de fábrica só para você utilizar. Vamos fazer uma verificação aí eu carreguei até zerar a corrente até ela absorver toda a corrente possível e vamos puxar aqui o medidor para ficar mais claro para vocês nosso testador de resistência interna e tensão. A tensão agora ela é 26.8 volts dá uma tensão mais ou menos de 3,35 por aí por célula e uma resistência interna de 5 miliohms ou seja a gente poderia chegar em até 30 e está lá embaixo 5.3 miliohms ou seja todas as células incrivelmente com a resistência top bem balanceada tudo prontinho para utilizar. Lembrando que essa bateria pessoal pesa 18.5 kg vejam pessoal fiz a ligação aqui da nossa bateria Kimbo de 24 volts ou seja 25.6 que carregadinha agora está dando mais de 26 volts 26.5 por 100 amperes hora num inversor off grid 24 volts de entrada saída 120 volts e ele tem 3.000 watts porque eu escolhi 3.000 watts essa bateria a gente pode puxar aí 2.560 watts de potência dessa bateria ou seja drenar 100 amperes dela então um inversor de 3.000 watts estaria bem casado para um sistema off grid com essa bateria se você utilizar um de 2.000 também você ia trabalhar com folga mas um de 3.000 é aconselhável até que o de 3.000 utiliza até 2.400 geralmente 80% da capacidade do inversor então está bem casadinho aqui com o sistema e eu vou ligar aqui um aquecedor só para a gente dar uma verificada no funcionamento aqui drenando corrente desse sistema para vocês verificarem depois a gente vai fazer o teste completo de autonomia com essa bateria aqui no canal inúmeros outros testes aqui no canal faremos mas só para ver ela em funcionamento a gente fez a conexão aqui dos cabos do inversor e vamos lá primeiro estágio aqui só o ventilador consumo é bem pouquinho quase nada atenção agora vamos para a primeira etapa de aquecimento aqui ela já dá uma puxada na corrente em torno de 25 amperes em 26 volts temos aí uma potência de mais ou menos que uns 800 watts vamos agora botar na potência máxima e verificar aí a corrente que vai drenar colocamos aí no aquecedor no máximo para esse aquecedor aqui e puxou aí 46 amperes aí com mais de 26 volts de tensão da nossa bateria depois a gente vai fazer mais teste de potência aqui ela aquece bastante é um aquecedor e até irritante esse vento bem quente aqui na gente mas só para fazer um testezinho drenando aí praticamente 46 amperes em 26 volts uma excelente bateria que sustenta um sistema off grid sozinho viu pessoal desliguei porque o fio fica mesmo na frente aqui do vento quente chega o fio começou a ficar mole aqui do aquecimento pois é pessoal essa bateria kingbull tirem aí suas dúvidas a gente responde e está acabando as promoções os cupons de desconto o link dessa bateria na descrição do vídeo depois a gente volta com o teste completo inclusive ligando ela no meu sistema off grid em paralelo com os outros bancos pré montados de 24 volts eu já tenho dois bancos de 24 volts sem amperes montados dá para colocar em paralelo com essa aqui formar 300 amperes em 24 volts no meu sistema de energia solar off grid e você quer utilizar essa bateria no sistema eu acabei de fazer um vídeo há poucos dias atrás que vai ficar no final desse vídeo o esquema completo um off grid utilizando essa bateria de 24 volts ou seja 25.6 volts nominal no final Obrigado.